Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Acelera Export, bem-vindos a mais uma semana, essa semana que é muito importante aqui para a nossa Academia de Negócios Internacionais. Você que já acompanha o nosso canal, você sabe que esse é um canal do comércio exterior, um canal de treinamento da Academia Acelera Export. Agora, se você acabou de chegar aqui, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o trader Carlos Moura, especialista em negócios internacionais e que leva programas de treinamento para exportação e importação. E essa semana nós temos o lançamento do nosso mais novo curso, o curso Master Trader Nível Avançado. Para você que já é um profissional, uma profissional, um empresário, empresária, tem um projeto, quer entrar no mercado de exportação, mas tem medo, tem dúvidas e precisa de apoio. Então, chegou a oportunidade. Eu agora vou explicar para você o que é que vai acontecer essa semana, tá? Nós estamos lançando a mentoria Master Trader Nível Avançado. Serão três lives, 21, 22 e 23 de setembro, a primeira é amanhã, terça-feira, sempre às 18h30, hora de Brasília. E o que vai ter de interessante? Em cada live, nós vamos ter um convidado, um profissional especialista de grandes empresas, tá certo? Que vai abordar temas relevantes para o comércio exterior, sobretudo para exportação. Então, não perca, cada dia eu vou anunciar aqui quem será o nosso convidado e explicar o que é que ele vai falar. Agora, detalhe, você deve realmente se inscrever nas lives. O link está aqui abaixo no campo de comentário, tá certo? E às 18h30 o YouTube avisa você que nós vamos estar ao vivo. Agora, detalhe, esse curso Master Trader Avançado serão mais de 50 videoaulas, tá certo? Onde nós vamos passar para você todo o perfil do profissional para trabalhar, negociação, legislação aduaneira. Mas o quinto módulo é o módulo do plano de ação. Serão 10 videoaulas para ensinar você a fazer o plano de vendas e realmente conseguir exportar. Porque se é um plano de vendas, você não vai conseguir esse processo, esse êxito. E é esse o detalhe nesse programa avançado. Esse programa, pessoal, ele vai custar R$ 2.138,57. Só que detalhe, para quem comprar nessa semana, você vai pagar R$ 1.497,00. Vai ter um desconto de R$ 641,00 e vai ganhar 4 mentorias com o resto da turma. E outro detalhe, chegando a 20 participantes, acabou a mentoria. Eu não ponho na mesma sala mais do que 20 participantes, porque eu acompanho, eu interajo um a um. Então, uma sala muito grande não seria possível. Então, serão apenas 20, 20 pessoas, 20 empresários e profissionais que vão participar desse programa. E o preço super especial, R$ 1.497,00, tá certo? Agora, detalhe, depois você vai poder comprar as aulas gravadas, os 50 vídeos? Vai poder. Só que você vai pagar R$ 2.138,00, tá certo? E não vai ter as 4 mentorias que nós vamos dar nesse programa que estamos lançando essa semana. Então, pessoal, até o dia 26, você vai poder confirmar através das plataformas do Hotmart ou do Simpla. Então, não perca essa oportunidade. Venha conosco, se inscreva. Amanhã, terça-feira, acontece a primeira live, tá certo? E eu espero que você põe em prática. Venha conosco. Eu não vou prometer pra você pouco trabalho, sem investimento. Tem muita gente na internet prometendo esporte sem investimento, sem trabalho, de forma fácil. Eu não vivo nesse mundo. Eu vivo no mundo da realidade. Trabalho é duro, precisa de investimento, mas nós alcançamos o êxito. Pra concluir, eu vou deixar um depoimento de um dos nossos alunos e das nossas consultorias pra você saber como nós trabalhamos. E vejo você amanhã. Um abraço. Sucesso a todos. Olá, sou Alexandre Roida, brasileiro. Moro aqui em Israel. E estou gravando esse vídeo pra fazer um depoimento sobre o curso Master Trade 3 do professor Carlos Moura. Foi um curso muito interessante. Eu estou me envolvendo com essa área de trader ligado à área de tecnologia e inovação de Israel com o mercado da América Latina e do Brasil específico. Esse curso foi muito interessante e me ajudou muito a entender determinados passos e processos, principalmente ligado ao comportamento e ao processo de negociação. Só tenho a agradecer ao professor e recomendar o curso para outras pessoas que queiram se envolver com a área. Obrigado. 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 Obrigado.